No fascinante mundo da televisão, algumas parcerias brilham intensamente, mas o tempo pode ser implacável e amizades outrora fortes podem se desgastar. Duas figuras proeminentes da SIC, Rita Ferro Rodrigues e Nuno Graciano, foram o rosto cativante do programa Contacto, entre 2006 e 2008, compartilhando não apenas uma conexão profissional, mas também uma amizade. Durante vários anos, Rita Ferro Rodrigues e Nuno Graciano brilharam nos ecrãs da SIC. Em perfeita sintonia, eles encantaram o público com o seu carisma e talento. O programa Contacto tornou-se uma referência na televisão, graças à química excepcional que a dupla exibia. Infelizmente, o tempo e as divergentes posições políticas lançaram sombras sobre essa amizade. Rita Ferro Rodrigues, uma ativista social e cofundadora da Associação Feminista Capazes, trilhou um caminho de luta por causas que considerava fundamentais. Enquanto isso, Nuno Graciano, o seu colega de profissão, seguiu uma trajetória política ao se candidatar à Câmara de Lisboa pelo Partido Chega em 2021. Essa separação de ideias foi abordada em uma entrevista recente. Em uma participação especial no programa As Três da Manhã, da Renascença, Rita Ferro Rodrigues foi confrontada por Ana Galvão, que lhe perguntou de qual amigo sente mais vergonha. Essa questão tocou em um ponto sensível, mas Rita respondeu com honestidade e emocionou a audiência. Emocionada, Rita Ferro Rodrigues compartilhou as suas lembranças. Da amizade com Nuno Graciano. Ela preferiu não entrar em detalhes sobre as discordâncias atuais, optando por preservar os momentos especiais que compartilharam no passado. A vida pode nos levar por caminhos distintos, mas o respeito pelo que já foi vivido permanece intacto. Embora a amizade possa ter sido corruída pelo tempo e pelas diferenças, Rita Ferro Rodrigues mostrou compreensão e desejou felicidades a Nuno Graciano. Ambos evoluíram como indivíduos e a vida, por vezes, nos reserva surpresas que nos afastam dos amigos de longa data. No entanto, as memórias agridoces permanecem como um tributo aos momentos em que eles eram o Nuno e a Rita que o público adorava ver juntos. A história de Rita Ferro Rodrigues e Nuno Graciano é um lembrete poderoso de como as conexões humanas podem ser complexas e passar por transformações. Neste relato de amizade e separação, somos convidados a refletir sobre como as pessoas se cruzam em nossas vidas e a importância de valorizar os momentos que compartilhamos com elas. Vemo-nos no próximo vídeo.